Olá, na edição desta sexta-feira do TVA Esportes você vai conferir. Projeto de basquete em cadeira de rodas completa oito anos em Erechim. Atlântico de Erechim busca domingo no Paraná, primeiro título da Liga Nacional de Futsal. O TVA Esportes está começando. Bom dia, abrimos o TVA Esportes desta sexta-feira falando da decisão da Liga Nacional de Futsal. Domingo, 10 da manhã, tem Atlântico e Joinville em Toledo, no Paraná. Pela primeira vez na história, a competição será decidida em jogo único. O confronto está marcado para o ginásio Alcides Pan. O time de Erechim chega pela quarta vez à final e busca seu primeiro título. O Galo chegou ontem na cidade paranaense para finalizar a preparação para a grande final. O Ala Richard fala sobre a decisão em jogo único. Chegou a melhor defesa e o melhor ataque, né? Se tratando de final único, eu tenho certeza que vai ser um jogo muito estudado, né? Os dois equipes não querendo se arriscar tanto, pelo fato de você não ter uma vantagem, né? Você não ter um segundo jogo para tentar reverter algum placar. Se estiver adverso, poder arriscar um pouco mais, né? Acho que vai ser um jogo bem truncado, um jogo de poucos erros, né? Acho que é onde a bola parada vai ser muito importante. O experiente fixo, Grilo, destaca os cuidados para a partida contra os catarinenses. É um jogo único, então muda algumas coisas na preparação, né? A gente sabe que se errar, não vai ter como reverter numa segunda partida, né? Então a gente tem ciência disso, está se preparando para isso. E eu acho que é o título que falta para o Atlântico, né? E a gente segue falando da grande decisão da Liga Nacional de Futsal. Nós vamos saber como está a preparação do Atlântico lá no Paraná, conversando com o Elton Dallavecchia, que é supervisor de futsal da equipe de Erechim. Bom dia, Elton. Conta para a gente, assim, como é que está essa preparação? Vocês chegaram ontem, né? Toda a equipe chegou ontem em Toledo. Conta para a gente como é que está o clima por aí. Bem-vindo ao TV Esportes. Bom dia, bom dia a todos. Realmente, nós chegamos ontem pela manhã. Descansamos ontem durante o dia, treinamos ontem no final da tarde. Estamos agora no ginásio, no ginásio do jogo também, fazendo o segundo treino. Treinaremos pela manhã novamente. Veio toda a equipe, né? Não só os 14 atletas que vão para o jogo, mas todo o grupo de atletas, os 18 atletas. Diretoria, comissão técnica, todo o corpo médico. Então, está todo o pessoal aqui, fazendo os trabalhos finais, né? Refinando os detalhes para a grande final do domingo. E como é que é esse ajuste dos detalhes, né? A avaliação de vocês, assim, é que é um momento de estudar o adversário, de tentar ver o que a equipe pode melhorar. Como é que está a perspectiva de vocês com relação ao adversário também e como vocês chegam para esse jogo? Primeiro que a gente fica com todo o grupo completo, né? O técnico Cloninho Sananduva terá todos os atletas disponíveis. Isso já é um aspecto importante e positivo. A análise do adversário, ela se dá em cima dos pontos fortes que eles possuem e a gente tenta neutralizá-los e com avaliação, análise de desempenho, nós chamamos, onde a gente analisa todos os jogos deles, todos os gols, a defesa de ataque. Então, a gente procura analisar o todo da equipe adversária, conhecendo os pontos fracos para tentar explorá-los e os pontos fortes para tentar neutralizá-los. A importante análise do adversário, sim, extremamente, hoje em dia está muito em alta esse item, mas também nós temos muito em mente que a nossa equipe chega com a melhor campanha da liga, com o melhor ataque da liga, com três atletas de ataque na seleção da liga. Então, nós temos que valorizar muito os nossos pontos fortes. Conhecemos as nossas fraquezas, sim, as quais tentamos minimizá-las com os treinos, mas nunca vamos esquecer de potencializar os nossos atletas, o nosso plantel, que fez uma campanha na Liga Nacional singular até então e a gente chega para a final de domingo muito forte, contando, claro, que temos seis ônibus de eregem, mas bastante gente de carro, por mais que é 500 quilômetros da cidade, a nossa comunidade, o nosso torcedor, o nosso associado se mobilizou e teremos aí em tudo, em torno de umas 400, 500 pessoas de erechinha aqui no ginásio torcendo pelo clube. Que bacana, eu ia perguntar justamente isso, né, para você, Elton, como é que estava a mobilização para a torcida, né, já que a gente tem essa decisão num campo neutro, né, por assim dizer, mas é importante ter a torcida aí junto, a gente sabe que faz a diferença, né? Com certeza, com certeza. É uma experiência nova, né, final em jogo único, se não fosse essa alteração para esse ano, que a gente vê como extremamente saudável, positivo, uma experiência nova, teríamos a final do segundo jogo da final, se fôssemos dois jogos, o segundo jogo em casa, porque então a gente teria a melhor campanha. A gente perde também com isso as vantagens da melhor campanha, né, a vantagem da melhor campanha jogaria na prorrogação pelo empate, e nesse caso de jogo único não tem vantagem, né, é o jogo, se der empate na prorrogação, se der empate na prorrogação, cobrança de pênaltis. Então isso você faz, como os atletas falam, né, é uma experiência nova, eles têm que se aprender a jogar esse jogo e nós, por consequência, temos a obrigação de mobilizar, fazer com que o nosso torcedor que esteve conosco durante o ano inteiro dentro do nosso ginásio, assistindo, prestigiando, torcendo para os nossos atletas mobilizados, venham para cá. Então o clube criou alguns facilitadores para que as equipes venham com ônibus novos, ônibus com segurança, bom ônibus, a empresa renomada, para que as pessoas saiam das suas casas em sábado à noite e deslocam aqui para o Paraná com toda a segurança possível e a força que eles vão dar na torcida. É aquilo que é falado no futebol, o décimo, o segundo jogador, o nosso aqui é o sexto jogador e a nossa torcida, ela faz isso com muita propriedade. Que bacana essa mobilização, ainda dá tempo, imagino que o pessoal esteja ainda se organizando para essa viagem, então quem está nos acompanhando também já fica sabendo que tem toda essa mobilização, se quiser ir torcer também. E é a quarta decisão, como é que está também esse controle emocional da equipe que quer chegar a esse título, né, Elton? Com certeza, né? A gente passou por três sinais, 2005, 2018 e 2022. E infelizmente ficamos com o vice-campeonato nas três competições. É importante estalientar sempre, né? Ninguém lembra muito do vice, né? Mas é melhor chegar ao serviço do que não chegar, né? E esse ano a gente está trabalhando... Ah, quem foi o vice? Ninguém lembra. Mas a gente lembra sim, a gente valoriza muito chegar nas três sinais que chegamos. Não vencemos por alguns motivos, né? Muitas vezes é mais mérito do adversário que demérito da própria equipe. Mas para essa a gente chega diferente, Elton. A gente chega com a equipe inteira, que nós falamos antes, o plantel todo, toda a disposição do técnico. O atleta emocional, que é importante, bastante fortalecido. Temos atletas que trabalham muito bem isso com os demais. Temos uma característica de ataque muito forte, por isso que somos o melhor ataque também. Entendemos que chegamos das quatro finais até agora que chegamos, essa que nós chegamos muito mais bem preparados. Em todos os aspectos, né? Físico, técnico e tático, por consequência, e no aspecto emocional. Entendemos que a equipe está de todas, a gente passou pelas outras três também, né? E nessa a gente pode falar com muita propriedade, que nós chegamos no melhor momento da competição. Nós vencemos as oitavas e finais os dois jogos em casa e fora por goleada. Nas quartas e finais, em casa e fora, ambos com goleada. E na semifinal, contra a equipe do Cascavel, como equipe forte, também com duas goleadas. Então isso fortalece ainda mais. A equipe chega em balada e focada, né, Elton? E conta também com a nossa torcida, né? A gente já deixa aqui o nosso desejo de boa sorte para o Atlântico. E agradeço demais a tua entrevista, o Elton Dallavecchia, que é supervisor de futsal do Atlântico. Uma boa sorte, mais uma vez, para a equipe e a gente ficar acompanhando daqui. Tchau, tchau. Muito obrigado. E todos os gaúchos torcendo por nós aí no domingo. Com certeza. E teve mais uma reviravolta na Série Ouro do Gauchão de Futsal. A Ser Santiago desistiu de disputar a final e a Ser Cesa foi declarada campeã da competição. E o projeto de basquete em cadeira de rodas promove saúde e inclusão em Erechim. Confira na reportagem da equipe do Portal ao online. Nesta semana, a equipe de basquete em cadeira de rodas da Associação dos Deficientes Físicos do Alto Uruguai realizou o último treino de 2023 no Ginásio de Esportes da URI. O projeto, que busca a promoção da saúde e a inclusão das pessoas com deficiência no esporte, é desenvolvido pela Universidade em parceria com o Adal desde 2015. O educador físico Bruno Faleiro é o professor responsável por conduzir a rotina de treinamento dos atletas, possibilitar a sua evolução no esporte e, principalmente, proporcionar o envolvimento e sociabilização de cada um deles com o grupo. Eu, juntamente com o Adal, então, de uma forma voluntária, com o passar dos anos e a procura, a evolução, o envolvimento das pessoas. E aí eu chamo a atenção para algo que o trabalho do professor, do profissional, em tentar cativar, não buscando já o resultado final, mas sim cativar a pessoa a praticar uma atividade física, um exercício físico e, especificamente, o basquete, é algo que entrou como uma missão, realmente, do projeto e algo que eu buscasse cativá-los a praticar. E, com o decorrer dos anos, o passar do tempo, veio se envolvendo novos integrantes. O cadeirante Vitor de Quadros Oliveira, que integra o projeto desde o seu início, destaca a importância que o basquete tem hoje em sua vida, tanto para a saúde física e mental, quanto para a sociabilização com os outros atletas e professores. Depois que eu estive aqui para a Uri e com o Bruno aqui e a professora Allen, a gente aprendeu, eu aprendi bem mais a jogar basquete. Eu, hoje, considero um bom jogador de basquete, né? E, então, eu gosto, mas, geralmente, para toda a turma que nós temos aqui, é tipo uma família. Aqui, nós, praticamente, temos uma família. É uma equipe que uma ajuda o outro, tudo o que precisar, coitado, como sou mais velho da equipe, para ajeitar as cadeiras, arrumar umas coisas ou outras, sempre perdem para mim. Porque eu já tenho um pouquinho mais de experiência que eles que estão iniciando, eu sempre tento ajudar o máximo que dá para eles. A coordenadora do projeto, Alessandra Dallarosa da Veiga, comentou sobre as avaliações realizadas no último dia de treino do grupo em 2023, para verificar o condicionamento físico dos atletas e coletar dados para projeto de pesquisa desenvolvido na Uri. Hoje, como vocês podem observar, a gente está aqui com a coleta de dados do projeto de iniciação científica da Acadêmica Ionara. Então, além da extensão, a gente tem aqui também a pesquisa, onde a gente está desenvolvendo a parte de teste de velocidade, força de preenção manual, velocidade de reação e teste de resistência. Então, tudo isso faz parte do projeto que envolve o curso de nutrição e educação física. E agora é hora de conferir alguns destaques da nossa agenda esportiva. Neste final de semana, acontecem, em Santa Maria, as finais dos Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul. Vão ser realizadas disputas no basquete, futsal, handebol e vôlei, no masculino e feminino. Doze cidades, com mais de mil atletas, participam dos confrontos. As disputas começam às 9 horas da manhã, nos dois dias, e seguem até o final da tarde. A entrada é gratuita. TAP sedia no sábado e domingo o segundo festival de natação em águas abertas. O evento quer dar continuidade à tradição da cidade gaúcha, à prática do esporte na região da Costa Doce. O município foi o primeiro do Brasil a sediar uma etapa de mundial de natação em águas abertas, em 1995. Até o domingo, o Autódromo Veloparque, em Nova Santa Rita, será palco da sexta edição do Festival Veloparque, considerado o maior evento de arrancada da América Latina. No sábado, a partir das 9 horas da manhã, acontecem a terceira e a quarta baterias classificatórias. Na sequência, começam as eliminatórias. Previsão de encerramento às 10 da noite. No domingo, as semifinais estão marcadas para uma da tarde. O programa encerra às 7 da noite com a grande final. E nós ficamos por aqui. O TVA Esportes volta amanhã, ao meio-dia, com a edição de sábado. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho